Essa é a pior maneira de se começar uma Season no Rocket League. Esse controle que eu tô usando tá quebrado, então eu basicamente não joguei a Season passada inteira. E o que eu vou fazer agora é jogar ranqueado com o meu controle quebrado. No caso o botão que tá com problema é o botão do pulo, então eu troquei o botão do pulo por outro botão. Olha só que legal. O grande problema é, eu nunca usei o botão A pra pular, eu sempre usei o botão R1. Eu vou ter esse pequeno problema de readaptação, fora que eu tô a meses sem jogar. Ah, vamos ver. Não existe a melhor possibilidade de eu fazer speedflip. Ai, pulei. Pulei em vez de... Já pulei em vez de... Já pulei em vez de... Ah, amigão. Foi um bom passo. Já comecei pulando em vez de... Comecei, eu não consigo nem falar, meu Deus. Em vez de dar o drift. Oh, meu... Meu querido. Vamos lá, de volta pro diamante, hein, galera. Uh. Ah. Eu pulei de novo. Ei, errou. Ele errou, ele errou. Absolutamente culpa dele, caramba. Será que eu consegui me... Será que eu vou conseguir me acostumar? Ah, pulei de novo. Meu Deus. Meu amigo. Nossa. 7, 6, 5. Nossa. 7, 6, 5, 6, 11, 9, 8, 3, 9, 3, 7, 6, 6, 6, 4, 6. Você fez um ótimo gol. Bacana. Por que esse nome? Isso aqui foi horrível, tá? Uh. Eu ia tentar dar um bump no cara. Ah, meu Deus. Eu perguntei o botão de pular de novo. É porque antes o meu botão de pular era o botão do drift. É. Seria bom se eu tivesse algum controle ainda do meu carro. Ui. Para de pular, demônio. É drift. O amiguinho tá lá. Eu espero. Pulei de novo. Eu pulei de novo. Eu pulei de novo. Eu não consigo. Ai. Mandei pulado. Eu sinto que não vai dar pra contar muito com esse moço, mas ele fez um bom gol. Vai, leva aí, meu querido. Ó. Tá. Já consegui segurar o meu botão do drift na hora certa agora, hein. Agora é sucesso, hein. Vai mandar pra mim? Não vai. Eu tenho que treinar e apertar o botão do... Oh! Oh! É, faleceu. Ok. Tô só marcante. Tô só marcante. Vai. Porra, você... Você tem que ter uma jogada melhor, né. Bampar o cara. Hum. Um bagulho um pouco mais legal. Eu quase errei a bola, porque eu não consigo acertar. Vai. Leva, leva. Não tem a menor possibilidade de eu. Opa. Eu ia dizer que... Nossa, o cara chutou a bola em mim, velho. Aí, você consegue fazer alguma coisa, meu querido? Não consegue, né. Muito bom. Não consegue, né, Moises? Vamos. Ah, queria pentear a coisa. Tá bom. Tá bom. Temos um período de adaptação ainda. Ah, eu não pulei, não. Ah, errei o botão do pulo de novo. Isso vai ser, assim, um negócio, assim, muito triste, né. Oh! 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 Tá bom. Um gol, um gol, um gol, um gol. Ah, eu não... Eu errei o botão de novo. Ah! Eu não pulei. Eu ia dar o flick, mas apertei o botão antigo do pulo. Mano, para de ser chorão, mano. Joga o jogo. Já quer desistir. Faltar um minuto ainda, velho. Por que as pessoas são assim? Aí, pulei de novo. Nossa senhora. Atirei do cara. Apertei o botão errado. Sua. Meu Deus, eu não consigo, cara. Tá, o cara pegou. Vai, meu querido. Você tem que chegar antes desse cara. Muito bom. Olha, achei que ele ia fazer um double. Aí, meu garoto. Tá vendo? Você já queria desistir. 40 segundos, muita coisa pode acontecer, meu querido. Ah, não cai não. Ah, caiu. É, tá bom. É, foi um péssimo começo de temporada, com certeza. Eu não consigo fazer o speed flip. Errei, errei. Ah, também tem a questão de que mesmo que eu aperte o botão do drift na hora correta, não existe garantia de que ele vai funcionar, já que eu... Meu Deus do céu, cara. Eu queria apertar o botão do drift agora, inclusive. Não tem pra ser. Uou. Ele pega, né? Lógico que ele pega. Nossa, eu não consigo. É muita coisa pra pensar, tem que pensar, hein? Ele errou a bola. Trocou o comando também, meu querido. Não deu. Meu Deus, cara. Eu não consigo apertar o botão correto, velho. Tirei. Ó, ó. Olha esse cara, rapaz. Boa. Então. Ah, meu Deus. Eu pulei errado de novo, cara. Nossa, mas não é possível. Não é possível que o cérebro humano seja tão ruim. Você vai conseguir fazer esse gol, meu querido. Ai. Na verdade, foi legal, mano. Tirei do cara ali. Quase que eu aperto o botão pra pular. Ah lá, eu tentei pular. Acho que ele pulou. Ah, cara. Sério. Nossa. Cara, se você fosse mais lento, eu ia achar que eu mudei a velocidade do jogo aqui. Rapaz, olha. Ele não queria errar de jeito nenhum esse. Vambora. Nossa. Levantei pra frente. Você é bobão, né? Você é bobão, né? Tô sem boost, velho. Eu tô sem boost e o cara voa naquilo. Pega, né? Você consegue? Conseguiu. Eu não consigo. Eu certamente não consigo fazer um chute angulado. Ai, pulei de novo. Nossa senhora. Caramba, que... Não consigo dominar a bola. Não consigo dar a porra do flick. É isso aí. Vai lá, amigone. Você que tá indo? Tô no backboard aqui, ó. Meu Deus do céu. Ah, isso é um retardado. O cara foi e pegou meu boost. Muito bom. Sua, né? Você já tá aqui na frente. Eu vou deixar pra você. Meu Deus. Ele mandou pra trás, cara. Matou o cara. Ô, boa. Boa porra nenhuma. Acerta o gol, desgraçado. É sua, hein? Ó, no meio. No meio certinho pra você fazer alguma coisa que não seja isso, né? Ah, velho. Ah, apertei o botão errado de novo. Ai, meu Jesus. Meu Jesus. Essa é a tua hora de brilhar, meu querido. Não é não, né? Não tá nem pronto pra nada. Ó, fiz um drift certo agora. Muito bom. Vai pra trás. Pulei errado de novo. Muito bom. Não posso ir nisso. Tá, você tem que bloquear esse moço, tá bom? Você não precisa, você não quiser. Sua? Cara, eu não consegui. Seu botão... Ah, pulei errado de novo. Ah, cara. Eu acho que você... Eu acho que você só percebe quantas vezes você usa o drift na passagem. A partida é quando você tá com o botão trocado e fica pulando errado. Ele... É... O que aconteceu ali? Caramba, hein? Mandei pra frente, mas não... Não, não vai nisso não, meu querido. Cara, o que que... É... Rapaz. Mas aí fica difícil. Foi um belo passe pro... 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 Pro adversário. Ah, pulei errado de novo. Nossa, cara. Não é possível que eu uso tanto... Tanto drift, cara. Você tá vendo meu carro, né, meu querido? Você tá vendo meu carro, né? Não é possível. Me incomoda o tanto que as pessoas ignoram o carro do teammate, cara. Porra, o que que você tá fazendo, cara? Você saiu da bola e você foi de novo, desgraça. Pinch. Oh! Ai, cara. Aí sai um negócio idiota desse. Ah, ele ficou com gol ainda. Vai se ferrar, velho. Eu que fiz a jogada, mano. Quer dizer, ele fez também, velho. Nossa. Water play o que, meu querido? Não foi gol. Não dá. O cara tá lá. Aí, pra você agora. Só fazer. Você errou a bola. Definitivamente, esse é o pior jeito de se começar uma temporada no Rocket League. Manda pra mim. Manda pra mim. Manda pra mim. Manda pra mim. Uh. Ah, não. Eu pulei errado de novo. Aí, tu me mandou o My God e faz isso. A bola não ia pra lugar nenhum. Olha esse. Tu me manda o My God e dá o passo pro cara. Maldito novato. Não posso nisso. Que shot, meu querido. O cara tá lá. Você é bobo. O cara quer que eu vá chutar a bola com o cara na frente, velho. Aí. Bateu. Puta que eu pariu. Ah. Ah, não consigo. My God e o que? Você não fez porra nenhuma. Ui. Mas, Conselho, você só sabe dar passe pros caras, né? Não é possível. E aí, faz alguma coisa? Faz alguma coisa? Faz alguma coisa? Ah, nada. Não faz porque o cara tá na frente. Então, não tem o que fazer. Que shot, mano. Você é idiota. O cara fica mandando take the shot. Vai. Meu Deus. Ah, batu. Nossa, consegui me matar ainda. Meu Deus do céu. Começou. Começou. Começou os tóxicos. Nice shot. Wow. Ah, consegui chutar a bola. Ó. E foi gol. Olha aí. Ah, o cara tá avançado. É sua, querido. Pô, aí você não fez nada, né? Ah, nossa. Tirei. Tirei. Você quer me bater? Tirei. É, não tem o que eu fazer. Consegui acertar a bola, pelo menos. Se não, não teria sido gol. Ele errou a bola. Ah, amigo. Amigo. Porra. Aham. Olha isso, cara. Você tá com o controle quebrado também? Eu apertei o botão errado. Ai, cara. Não! O que você tá fazendo, cara? Eu cheguei a conclusão que eu só consegui chegar no grandchamp alguma vez porque eu carreguei meu teammate. Porque ser carregado tá difícil. Ah, tirei o cara. Nem sei como, mas... Meu teammate pegou o boost, tá bom? Eu não tenho mais controle nenhum. Suma isso ao fato de que eu tenho que pensar antes de apertar o botão por causa da troca. Ah, chutei errado ainda. Ah, não. Ah, chutei errado ainda. Ah, o cara pegou. Ah. Pelo menos você consegue defender. Oh. Aí. Nossa, que... Nossa, que flip feio, mano. Que flip feio, mano. Olha isso, velho. Ele deu o passo pra você. Ele deu o passo pra você. E você deu o passo pra mim. Vem chutar pro gol. Muito bom. Péssima ideia. Bumpei o cara, hein. Ah, mas aí é foda, né? Ah, eu nunca duvidei de você, meu amigão. Eu nunca duvidei de você, meu amigão. Eu sabia que você era bom, cara. Aí o cara avançou muito. Aí o cara avançou muito. Aí é GG. É só ele não fazer a mesma merda que o meu teammate fez na anterior que a gente ganha. Tá bom, vai. Tá bom, vai. É. E com vocês, a pior maneira de se começar uma temporada no Rocket League. Que vontade de tacar esse controle na parede. Se curtiu o vídeo, deixa um like. Valeu? Se inscreve aí pra receber essas porcaria de vídeo e merda.